As calçadas da rua Oliveira Lima, no bairro da Boa Vista, começaram um dia assim, totalmente ocupadas. Como hoje foi o último dia do prazo dado pelo governo federal para o recadastramento do programa Bolsa Família, muita gente precisou chegar durante a noite para conseguir uma das 500 fichas de atendimento, que foram distribuídas na sede da empresa de urbanização do Recife, onde está sendo feita a atualização do benefício. Eu fiquei sabendo que hoje era o último dia. Sabendo aí que talvez não tenha ficha. E talvez nem tenha ficha mais. A senhora chegou que horas aqui? Cinco horas. E aí ainda não foi atendida? Não. E previsão não tem. Eu cheguei aqui ontem, dormi, estava chovendo, eu dormi aqui para guardar vejo, para a minha irmã que está com uma criancinha novinha, de dois meses. A informação do papel diz que até hoje tem que recadastrar, se não perde o benefício. Aí dentro, a moça que atendeu disse que tem até junho, que em maio, junho ela viesse, ela ainda alegou que tem a copa, que muita coisa não vai funcionar, ela não tem nada a ver. Por volta das nove da manhã, alguns beneficiários fizeram um protesto, fecharam a avenida, pedindo mais fichas. Olha só, aqui do lado direito, o início da fila. E eu vou acompanhar com vocês. Para você que está em casa ter uma ideia até onde a fila ficou, lá no final da rua. Após meia hora de protestos, homens do Corpo de Bombeiros desobstruíram a via. Quem chegou mais tarde não conseguiu pegar fichas. E muita gente reclamou da falta de informações. E foram muitas as denúncias de que pessoas ficaram na fila apenas para pegar senhas e vender. Nós flagramos esta mulher dizendo que tinha duas senhas para repassar no valor de 15 reais. Quanto é? Tu sabe? Eu estou mandando por 15 e quantas? 15? Tem quantas? Só tem duas. Duas fichas? Está contigo, é? É com a minha colega. Cadê ela? Está ali. Este homem, que também foi acusado de vender fichas, chegou a ser agredido na cabeça por outros beneficiários. Ele negou, mas foi conduzido pela Guarda Municipal do Recife à Delegacia de Santo Amaro. Eu estava vendendo, eu estava mostrando a ficha à mulher. Aí ela pegou e disse que eu estava vendendo ficha. Eu estou aqui dentro de 8 horas da noite com a minha esposa, que foi ali. Está aqui o meu documento todinho aqui. Será que o senhor estava com várias fichas repassando as 50 reais? Não, estava não. Segundo a chefe de divisão do Cadastro Único no Recife, o tumulto foi ocasionado principalmente porque muitas famílias que ficaram na fila não foram convocadas para o recadastramento, pelo fato de já terem os dados atualizados no sistema. 2011, 2012 e 2013 também não precisava estar aqui. Essas pessoas estão sabendo disso, que não precisavam vir? Bem, nós veiculamos em dezembro todas as informações e mesmo assim elas compareceram, com medo de perder o benefício. As fichas acabaram. Quem não recebeu ficha, quem não conseguiu fazer o cadastramento hoje, o que acontece? Elas terão os seus benefícios cancelados em março, porém eu solicito que continuem comparecendo para fazer a revisão cadastral para poderem ter condição em 180 dias, reverter a situação.